Foi preso um homem de 31 anos suspeito de roubar celulares de duas funcionárias em uma loja na avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto. Volta ao vivo com Guilherme Campos, a notícia ao vivo não para. Gui, mais detalhes como esse crime aconteceu em Ribeirão nas últimas horas, Gui. Vamos contar tudo agora, Valentim. Nós estamos aqui na base da Guarda Civil Metropolitana. Daqui a pouco vou conversar com o comandante da Guarda, o Tiago Caldeira, para dar mais detalhes sobre esse caso. Mas o que a gente pode adiantar é o seguinte, esse crime aconteceu ontem à tarde. O suspeito entrou na loja, fez menção de estar armado com um celular embaixo da camiseta e anunciou o roubo. Ele saiu levando quatro aparelhos celulares, sendo dois das funcionárias e dois aparelhos pertencentes à loja. As câmeras de segurança registraram o momento que o indivíduo sai da loja. Você vai acompanhar as imagens aí. E nessas imagens da câmera de segurança é possível ver o momento em que o homem de camiseta preta sai da loja em direção ao estacionamento. Poucos segundos depois, as duas funcionárias da loja saem procurando pelo suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, as equipes da Guarda Civil Metropolitana realizavam o patrulhamento pelas imediações, quando populares acenaram, solicitando ajuda para capturar o suspeito. Durante buscas, o suspeito foi encontrado e eu estou aqui agora com o Tiago Caldeira, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana e tem mais informações sobre essa prisão. Comandante, conta pra gente como vocês encontraram esse ladrão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma grata satisfação falar com vocês. Nossas viaturas estavam em deslocamento e retornando de uma operação. Felizmente, todos os nossos profissionais são sempre treinados e capacitados para lidar com todos os tipos de ação. Os valorosos profissionais da Guarda Civil Metropolitana em policiamento se deparou com as vítimas, já do lado de fora do estabelecimento, solicitando ajuda. De imediato, os profissionais embarcaram, colheram as informações e saíram em patrulhamento. Tendo o êxito, nas proximidades ali próximo a Rio Pardo, já de uma comunidade, de localizar o indivíduo. De pronto, já realizaram os procedimentos operacionais, realizando assim também a parte de abordagem. O mesmo já assumiu que havia praticado o roubo. As equipes, então, levaram ele até o estabelecimento, que as vítimas o reconheceram e também os equipamentos. Deslocamos até a CPJ, que é a central de polícia judiciária, no qual o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Um homem já conhecido, né? Da polícia, da Guarda Civil. É, diante dos históricos ali, ele praticou um roubo, né? Ou seja, ele fez uma menção ali que estava armado, né? Ele utilizou sua carteira e o seu celular. Ou seja, não é uma pessoa comum para estar praticando isso. Audacioso, inclusive, né? E aí empreendeu fuga. E as viaturas aí, realmente, uma atitude êxita de policiamento. Nossas equipes aí, extremamente qualificadas e preparadas, profissionais, prontamente atenderam. E conseguiram, né? Deixar tanto a sociedade em segurança, como devolver o bem à vítima, que tanto trabalha e que tanto luta para ter os seus bens materiais. E aí uma pessoa vir fazer essa prática. E, felizmente, a Guarda Civil Metropolitana está às ruas, está trabalhando. Tem investimento, tem equipamento, mas, principalmente, tem homens e mulheres que são treinados e capacitados para lidar com todos os tipos de ação. E conseguiram, aí, felizmente, tirar aí mais um indivíduo aí que está fazendo mal à sociedade. Foi preso, então, em flagrante e os celulares foram recuperados. Sim, de imediato, as equipes realizaram os procedimentos operacionais e encaminharam até a central de polícia judiciária. O delegado ouviu as versões, tanto da vítima, quanto da equipe, quanto do autor e ratificou a prisão em flagrante. Ele preso em flagrante e os equipamentos aí, os celulares, devolvidos às vítimas aí que não tiveram aí o prejuízo. Ele foi reconhecido pelas vítimas e, pelo que vocês puderam apurar, um homem que já tem passagem, já cometeu algum outro tipo de crime? Sim. As nossas equipes, né, fizeram ali os procedimentos. Como eu disse, né, uma pessoa para fazer esse tipo de prática não é uma pessoa aí que tem um conhecimento, né? Inclusive, fazendo menção aí de agravo, de estar armado. Ele estava utilizando sua carteira e seu celular ali, seus objetos pessoais por baixo da roupa, mas aí as vítimas ali, né, foram extremamente coagidas. Nunca se sabe, né, e as equipes aí são preparadas, treinadas, puderam aí de imediato começar o policiamento. Ou seja, eles estavam passando no local na hora certa, no momento certo. E a vítima aí também depois muito nos agradeceu. Eu, aliás, gostaria de agradecer toda a sociedade que reconhece o nosso trabalho, incentiva e valoriza a Guarda Civil Metropolitana, junto com as outras forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, tem trabalhado muito no nosso município. Não é à toa que nós somos a cidade, a quinta cidade do país mais segura, né, graças a esses profissionais que estão trabalhando. E, por sua vez, a Guarda Civil Metropolitana contribui muito, continuará fazendo em prol da nossa população. Comandante, e essa, então, é a orientação para a população, quando passa por uma situação como essa, é procurar ajuda o mais rápido possível. Essas funcionárias já saíram ali da loja acenando, gritando, pedindo socorro. Com certeza, né, nós estamos na rua, tanto a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, ela deve ser acionada porque nós estamos fazendo esse policiamento. Falando da Guarda Civil Metropolitana, nós temos treinamento, requalificação, condições de trabalho, equipamentos, viaturas, ou seja, tudo o que é moderno, além dos investimentos na tecnologia. Ou seja, os nossos profissionais, eles são preparados para lidar com qualquer tipo de ação. Acione. O telefone da Guarda Civil Metropolitana é o telefone 153. Prontamente, nossas equipes estarão se deslocando. Se for um local que tenha monitoramento, nós utilizaremos. Se não for um local, as nossas equipes vão ser destinadas. E com certeza, através de um planejamento estratégico, através das ações preparadas, nós conseguiremos os nossos êxitos. Dessa vez vocês não precisaram, mas é sempre bom lembrar que tem câmeras de segurança espalhadas por todas as ruas ali da área central. Vem aí o final do ano e quem quiser praticar algum crime, é bem provável que vai ser preso ou pela Polícia Militar ou pela Guarda. Vocês estão agora intensificando esse trabalho porque vem aí o fim do ano, aumenta o movimento em toda a região central. Com certeza, toda a área central é monitorada por câmeras 360 graus, 24 horas. Tanto pela Polícia Militar quanto a Guarda Civil Metropolitana, são ações integradas, porém em locais independentes. Nós estamos também com o policiamento. O efetivo nosso foi reforçado com mais 60 profissionais que já estão às ruas. Estarão trabalhando também, não só na área central, mas por todo o nosso município. E, consequentemente, a população pode acionar. E nós estaremos ali muito dedicados. Estes locais são monitorados. Também temos as câmeras dos detectas que são espalhadas em pontos estratégicos do município, que quando o veículo passa, é produto de roubo ou furto, acusa o palpap de sistema. E prontamente as nossas equipes também conseguem realizar o policiamento. Conte conosco que nós estamos aqui para servir e proteger a população. O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Thiago Caldeira, obrigado pela entrevista. E agora eu volto com você aí no estúdio, Valentim. Muito obrigado, Guilherme Campos. Deu um grande abraço no Caldeira e abraçando ele, abraço toda a corporação da Guarda Civil Municipal Metropolitana de Ribeirão Preto, que faz um trabalho espetacular. Parabéns ao pessoal da Guarda, viu? Regulando Palait, viu? Obrigado.